Agora a gente vai para o interior de São Paulo. Menina! O fim de semana foi louco, né? Foi. A gente sabe, choveu aqui na capital também. Mas olha isso! Enxurrada! Nossa! Chover é pouco, parece que tinha estourado. Olha! Olha isso! Que isso! Nossa! Olha o muro! Essas imagens impressionam. Os fenômenos da natureza são muito assustadores, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Imagina, a gente viu aí recentemente outros países. O vulcão, você viu? Tudo, destruição. Gente! E aqui, olha, no interior de São Paulo, aquelas chuvas em excesso e que acabam... E com vendaval, né? Nossa! Trazem essas imagens que, olha, com isso ninguém pode, viu? Natureza, ninguém pode. É. Mas o que é isso? Arrancou todo o asfalto? Tudo! Levantou asfalto. Nossa Senhora! Parte de rede elétrica. Mas sabe o que acontece também? Vamos falar a verdade? As pessoas jogam lixo em qualquer lugar. Todo mundo sai cimentando tudo e não deixa espaço com terra, para escoar água quando chove. E aí depois reclama. Mas aí não tem milagre, né? Não. Olha lá o que acontece. Aí tem um vazamento que as companhias de água também não se preocupam tanto quanto deviam. Começa vazamento, erosão, fica só uma casquinha do asfalto, pronto. Pronto. Para quebrar, estragar tudo, não precisa muito. Nada. E é um período, né? A gente está na primavera, teoricamente, essas chuvas mais fortes viriam lá para o verão. que a gente está acostumado. Mas o clima está louco também. Olha isso! Gente, a gente está agora lá com o André Costa, de Ribeirão Preto, uma das cidades que também mais sofreu com essa chuva, Vendaval. Menino, hoje está sol, mas o final de semana foi bem conturbado por aí, né? Oi, Cátia. Boa tarde para você. Boa tarde. Para todos que nos acompanham aqui no Melhor da Tarde, foi terrível. Viu, Cátia? Se Vendaval, esse temporal passou também aqui por Ribeirão Preto. No sábado causou alguns transtornos, teve queda de granizo também, só que o cenário mais complicado foi lá em Pirassununga, viu, Cátia? A cidade ainda está contabilizando os prejuízos. Por lá foi um temporal ali no finalzinho da tarde de sábado, comecinho da noite, ventos de quase 70 km por hora, mais de 100 árvores caíram lá na cidade, estruturas de aço, de poços de combustíveis vieram abaixo, caíram em cima de carros, causaram aí danos, graças a Deus, danos materiais, não tivemos vítimas graves nem leves aí nesse temporal que atingiu principalmente a cidade de Pirassununga. Segundo a Defesa Civil, foram 40 milímetros de chuva, uma chuva, um temporal que durou aí perto de 40 minutos, mas foi o suficiente para deixar um rastro de destruição. Muito granizo se formou, parecia uma neve realmente ali nas calçadas, até nas rodovias no entorno da cidade de Pirassununga. O prefeito falou agora há pouco com a imprensa, nosso jornal local aqui, Kátia, disse que vai decretar um estado de calamidade por conta de toda essa destruição causada lá na cidade. Ele está buscando, inclusive, na verdade, uma situação de emergência que o prefeito vai decretar. Mas olha só, essa chuva foi tão forte, Kátia, que alagou a prefeitura, desligou a energia, o prefeito não está conseguindo decretar essa situação de emergência na cidade. Então, ele deve fazer isso aí junto com o governo do estado por uma outra via, já que não dá por meio do diário oficial, porque todo o sistema da prefeitura de Pirassununga está fora do ar. A Santa Casa também sofreu bastante, teve alagamento por lá. Algumas mulheres que chegaram em trabalho de parque tiveram que ser transferidas, segundo o prefeito, para uma cidade vizinha, que é a cidade de Leme, porque não tinha condições de atender a população. Então, imagina todo mundo no meio desse temporal, foi um susto danado, viu, Kátia? Relato de gente que estava segurando a porta para o vento não entrar dentro das casas. Então, foi uma situação realmente de terror. O prefeito pediu que as pessoas não subam nas casas nesse momento, porque as telhas estão soltas. Então, a prefeitura, na medida do possível, vai ajudando junto com o corpo de bombeiros. Tem muitas árvores caídas na cidade ainda. Eles priorizaram aquelas próximas da Santa Casa que caíram, das vias principais da cidade. Então, tem muito trabalho. Até na sexta-feira, só serviços essenciais na cidade de Pirassununga vão funcionar. Ou seja, saúde, segurança pública, assistência social. Claro, a prefeitura prestando uma assistência também para essas famílias que tiveram ali algum prejuízo. Cenário de guerra, um tornado. O próprio prefeito usa essa palavra. Parece mesmo. Um tornado passou pela cidade e deixou esse rastro de destruição. Só para a gente contextualizar. A previsão é de mais chuva até o final da semana? Isso que eu ia dizer. Tem previsão até de chuva ainda hoje lá para Pirassununga. Pode chover mais 12 milímetros. A gente sabe que, às vezes, a previsão do tempo dá uma erradinha e chove até mais do que eles estão prevendo. Mas, por enquanto, a previsão de chuva por lá hoje, mais 12 milímetros. Claro que pode vir muito mais do que isso. A gente segue acompanhando também. E a gente espera para que não aconteça nada disso. Mas qualquer informação que você tenha para passar para a gente é só chamar, tá bom? Um beijo a todos aí de Ribeirão e região, tá? Que tudo melhora por aí. Obrigado. Meninos, que coisa. Mas você viu, parece tornado mesmo, né? Parece tornado. É um susto muito grande, né? Porque você pega as casas, as construções aqui do Brasil, a gente não tem essa estrutura para aguentar isso, né? A gente não espera isso nunca acontecer. E quando vem, derruba e derruba mesmo. Você viu aquela cobertura do posto de gasolina retorcida? Parece papel, né? Parece de brinquedinho, né? Parece de brinquedinho. De maquete. Gente, coisa horrível. Isso foi o asfalto sedendo, gente, no meio da rua. Olha, a gente precisa estar passando um carro, se leva um carro com uma família dentro. É, porque 40 minutos com volume da água desse. Você está na rua, já, com 70 km por hora, acho que leva a gente dela. Eu vi até um vídeo numa estrada, tinha uns carros, eles falaram, nós já estamos há 15 minutos parados aqui, o carro chacoalhava que ficava assim, ó. O carro chacoalhava que ficava assim, ó. Tchau, tchau. Obrigado.